Presidente, concordar? Eu gostaria de fazer uma parte. Senador Magno Malta, por favor, presidente. Olha, depois da volta do senador Magno Malta aqui a esse plenário, a primeira vez que eu estou fazendo uma parte a ele, ele fez uns dois ou três discursos e eu faço com muita gratidão a Deus, porque uma das inspirações que eu tenho na política é esse senador que já foi deputado federal, que tem uma trajetória de muito valor, de muito princípio e, sobretudo, coragem para enfrentar as pautas que ele acredita. E você vai colaborar muito, senador Magno Malta, já está colaborando com esse Senado Federal, essa Casa Centenária. O Brasil hoje está dividido, sim, o senhor tem razão. E as pessoas que tomaram o poder, que estão no poder hoje, elas colaboram para esse acirramento ficar cada vez maior. Parece que a eleição não terminou. E quando o senador Magno Malta fala, e aí eu quero complementar, do estelionato eleitoral, que o governo Lula protagoniza hoje no Brasil, porque durante a campanha falou que não era amigo do Daniel Ortega, agora o Brasil lá na ONU não assina... Não assina uma moção contra as barbaridades que estão acontecendo naquele país, perseguindo o cristão, perseguindo o jornalista, caçando a liberdade de expressão. Senador Magno Malta, o senhor tem sido um defensor do que é correto. As pessoas que erraram durante esses ataques, esses atentados deploráveis que aconteceram no dia 8 de janeiro, nessa Casa e na Casa aqui vizinha, na Câmara dos Deputados, elas devem ser punidas, sim, com rigor da lei. Seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, quem por ação ou por omissão. E aí a CPMI, eu quero dizer que nós não podemos demorar aqui não, hein? O presidente dessa Casa tem que ir urgente, porque a sociedade lá fora cobra o senador que anda na rua. Cadê? Cadê a verdade? Vocês não vão atrás da verdade? Então tem uma CPMI que tem o número de assinaturas de deputados federais e de senadores suficientes para ser aberta imediatamente. Gente, é só ter uma sessão, é só o presidente convocar. E nós vamos entender ali a verdade. E sabe por que tem que ser feito Câmara e Senado? Porque as duas casas foram atacadas. Isso é legitimidade, presidente. Legitimidade. Agora, tem deputado denunciando aí que o Palácio do Planalto está, a gente viu já na imprensa, está coagindo parlamentar, está oferecendo emenda, ou dizendo que não vai pagar as emendas constitucionais. O que é isso? O que é isso? Quem é que tinha discurso anos atrás contra essa questão aí de sabotar a CPI para não investigar? Que queimava ex-presidentes da República que faziam esse jogo sujo de não deixar a verdade vir à tona. Nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Pode contar comigo, senador Magno Malta, para que essa CPMI ocorra e que a verdade, a gente sabe, ela vai prevalecer. Parabéns pelo seu pronunciamento. É uma honra estar aqui ao seu lado, nesse plenário do Senado, e espero colaborar com o Brasil, independente de personalidade, presidente A, presidente B, com o Brasil. Esse é o meu compromisso aqui. Senhor presidente, eu agradeço muito a sua benevolência. Eu tinha que ter feito isso. Ele não apoia.